Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salt Fishing Brasil Se você não me conhece, eu sou o Felipe Se inscreva nesse canal, deixe seu like pra que esse projeto continue crescendo Estamos chegando nos 50 mil inscritos, graças a vocês Galera, estamos aqui mais uma vez pra mostrar a Tralha Box Se você não conhece a Tralha Box, é um clube de assinatura Onde você recebe todo mês essa caixinha maravilhosa na sua casa Beleza? Ela vai conter muitos itens de pesca pra vocês, tá bom? Vamos lá, vamos fazer um unboxing Vou mostrar pra vocês o que veio nessa Tralha Box do mês de janeiro Aí galera, tá aqui a nossa Tralha Box do mês de janeiro Vamos abri-la aqui, só puxar Olha aí, recheada de plug dessa vez, muito bacana Eu gosto bastante quando a Box vem cheia de plugs Acredito que vocês também, apesar que os acessórios são sempre importantes Afinal, se não vem aqui, você vai ter que comprar de todo jeito, né? Então tá aqui a Box, vamos começar Primeiro aqui, este plug da KV KV é uma marca de muito tempo de mercado Sempre trazendo bons produtos Que isca que é essa aqui? Essa aqui eu não conheço Vamos ver se tem o nome dela aqui Aqui pra ver esta isca Da KV Vamos lá Olha aí, isquinha da KV Não tem o nome dela aqui Mas é uma isca de meia água Um plugzinho Pequeno Cor muito interessante pra pesca de robalo Gostei bastante, hein? Tamanho também Deve ser um 65 ou 70 Engraçado que a KV não manda aqui na embalagem essas informações Mas tudo bem De qualquer forma, é uma isca aproximadamente 60 ou 70 Um plugzinho de meia água Tem um ratulenzinho bem pequeno Holográfica, né? Excelente pra pesca de robalo, tucunaré Beleza? Vamos lá Próxima isca aqui É uma isca da Matadeira Este aqui é o Killer Shet Eu já mostrei pra vocês usando essa isca aqui Pegando robalo E pegando tucunaré amarelo Tá aí Deixa eu tirar essa borrachinha Que o pessoal da Matadeira manda Tá aí, ó Killer Shet Uma isca com grande barbela Ok Então, profundidade Ela consegue alcançar boa profundidade Tem agarateias Que são pequenas, mas são bem fortes Como eu falei, eu já peguei tucunaré amarelo com ela E vai muito bem No azul também, pode ter certeza E tá aí, ó Killer Shet da Matadeira Matadeira que é a apoiadora do canal aí, né galera? Tá aí, ó Isca de um metro e meio de profundidade Corpo de seis centímetros Peso de dez gramas E possui um pequeno ratling interno Beleza? Mais um pluguezinho aí Pra todo mundo que pesca, roubá-lo e tucunaré Com certeza é uma boa isca Traíra também, tá pessoal? Segunda isquinha aqui pra nós Vamos ver mais uma isca aqui, ó Olha aí, ó galera Essa aqui Fukushima é o modelo dela Tem um peso de seis gramas E um tamanho de sete centímetros Essa aqui Da Prolure Series Não De quem que é essa isca aqui? VMC ou a Garateia? Não sei de quem é essa isca aqui, galera Mas É uma isca chinesa Vamos ver aqui Se alguém souber aí Deixa nos comentários Não sei de quem que é Mas tá aqui, ó Garateia VMC Então Já quer dizer que é boa Uma isquinha Que tem um holográfico O nome dela é Fukushima Uma isca que com certeza Também vai muito bem pro roubá-lo E muito bem pro tucunaré E com certeza Dá pra curricar uma isquinha dessa aqui No mar Deve dar bom resultado Na sororoca Bicuda Anchova Aí, ó Beleza? Três plugzinhos pra vocês Próxima isca aqui Um spinner Bait Da Albatross Vamos ver aqui Eu gosto bastante de spinner Quem acompanha o canal Sabe que eu uso muito pra atrair E agora que eu comecei a pescar Black Bass Com certeza eu vou usar no Black Bass também Beleza? E tucunaré Pessoal Eu peguei um dos meus maiores Tucunarés da Amazônia Com spinner bait Claro Um bem grande, né? Que esse aqui não aguenta Mas pra quem pesca Tucunaré azul e amarelo Pode ir com um spinner desse aqui Que vocês vão pegar muito peixe Eu garanto Se você passar uma isca dessa aqui O tucunaré adora esse tipo de isca Black Bass e traíra nem se fala, né pessoal? É uma isca que foi produzida Pro Black Bass E vai muito bem para as nossas traíras Detalhezinho aqui Pra essa colherzinha que vem com um girador rolamentado Isso é muito interessante É um detalhe muito bom Vai durar muito mais Tá bom? Então tá aí Mais uma isca Então quatro iscas Nessa Tralha Box Material excelente pra vocês Primeiro acessório aqui que veio Snap Snap é sempre importante Essa vez veio um número 3 aqui Deve ser umas 30 ou 40 libras Ou até mais um snap desse aqui Tá bom? Snap bem reforçado mesmo Pra uma pesca mais pesada, inclusive Vou deixar aqui Que bom que veio Essa caixinha Pra colocar snaps Pra colocar pequenos itens, né? Eu uso muito Devo ter umas quatro ou cinco Que eu já deixo preparado Pra cada tipo de pesca Uma pra Amazônia Uma pra peixe de isca natural Deixo uns anzóis Girador Essas coisas Encastoado Uma pra pescar roubalo E uma pra pescar traírito com naré Então Que bom que veio mais uma Porque eu estava precisando E essa aqui é da Albatross Muito bacana esse item aqui Que bom que veio Fiquei muito contente Beleza? E por último Não menos importante A camisa Que todos os meses Saiba você Que você vai receber Uma camisa Da Tralha Box Essa aqui é uma camisa Com material Esse material de pesca, né? Que eu não sei o nome Deixa eu ver aqui Pra não falar Besteira pra você Poliéster G De grandão Que o menino tá Passou os noventa rouba Tá aí, ó Com A logo do Tucunares Na frente e atrás aí Então uma camisa Pra você pescar Tá na mão Beleza, galera? Então esta foi a Tralha Box Do mês de janeiro Gostei muito Dessa Tralha Box Mesmo Bastante plug Eu acho que vocês também Devem ter gostado bastante Essa aqui Matou a pau Se você não conhece Tralha Box Entre no site Vou deixar aqui embaixo Na descrição www.tralhabox.com E escolha seu plano Tá bom? Escolhe teu plano Quanto tempo você quer receber E vai receber na sua casa Você pode pausar Qualquer momento Cancelar Qualquer momento Tá bom, galera? É feito pra você Que é entusiasta E também pra quem Tá começando aí Que não sabe o que é Adquirir de isca Tá aqui, ó A gente já traz iscas Selecionadas pra você Valeu, galera Obrigado Deixa seu like Se inscreva no canal E nos ajude A ficar cada vez maior E trazer mais produtos Pra vocês Valeu